Pessoal, projeto Pão da Vida. Hoje estamos aqui no nosso segundo sábado do mês de maio, onde tivemos aí o nosso evento do dia das mães, tivemos distribuições de lembrancinha, tivemos os bingo, também tivemos ali um bazar, distribuímos ali para o pessoal as roupas, para as mamães, trouxe as crianças e hoje estamos aqui com a Mônica, onde ela veio aqui no projeto para receber a cesta dela de host fruit e me fala. Então, boa tarde, né? Eu já faço parte de até algum tempinho, só que eu só venho quando realmente dá. E hoje eu queria agradecer, né? Mais uma vez o projeto Pão da Vida e a Ervson da Feira do Garavelo, dizer que muito obrigada a essa cesta de muitas eventinhas, não só para mim, mas para todos que pegam. Muito obrigada. E além disso, teve prêmios, um almoço maravilhoso e é isso, foi um dia das mães excelentes.